Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos nesse canal e a essa vista incrível da Colônia Osório. Quer saber como a gente chegou aqui? Então vem que no caminho eu te conto! E já aproveita, te inscreve no canal, deixa o teu like no vídeo e bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa aqui! Nós estamos na costa do Arroio Contagem, que fica dentro da Colônia Osório, que por sua vez faz parte do distrito de Serrito Alegre, do município gaúcho de Pelotas. Ali na nossa frente tá a BR-116, mas se mesmo assim você não faz ideia de onde a gente tá, já começou errado porque significa que tu não tá assistindo os vídeos aqui do canal. Mas eu vou facilitar a tua vida, eu vou deixar aqui em cima, no card, o vídeo anterior, que mostra exatamente o caminho que nos trouxe até aqui. Só que hoje esse aqui é só o nosso ponto de partida, a gente tá indo visitar outras duas comunidades que fazem parte aqui da Colônia Osório. Não dá nem pra fazer suspense porque tá tudo descrito no título e na capa do vídeo, né? Nossa missão hoje é encontrar a Comunidade Esperança e a Comunidade Série Primeira. Bora lá? Acomunidade Esperança e a Comunidade Esperança e a Comunidade Esperança. Acomunidade Esperança e a Comunidade Esperança. Seguindo pela Estrada Costa do Contagem, a gente vai chegar aqui nesse entroncamento. E aqui nós vamos pegar a nossa direita, a Estrada Pedro Osório, que é onde fica a primeira comunidade que a gente vai visitar. Acomunidade Esperança e a Comunidade Esperança. Então pessoal, chegamos na Comunidade Esperança da Colônia Osório, e ela tem uma história bem interessante. Ela surgiu a partir da dissolução da Comunidade Evangélica Série 1ª. Aqui no canal a gente já conheceu algumas comunidades que surgiram a partir da dissolução de outras comunidades, como é o caso lá da Picada Ritter, vocês se lembram? Pra quem não lembra ou não viu, o episódio tá linkado aqui em cima no card. Mas voltando pra história daqui, essa comunidade era assistida por um pastor que vinha lá do Arroio do Padre, só que alguns membros aqui da comunidade não estavam lá muito satisfeitos com o pastor, então resolveram afastar ele das suas atividades. Só que agradar todo mundo é impossível né pessoal? Então nem todos concordaram com esse afastamento do pastor. E 19 membros começaram a fazer os cultos nas suas próprias casas. Só que isso dava certo enquanto eram poucas pessoas né? Com o passar do tempo, o número de pessoas foi aumentando e eles começaram a ter necessidade de criar mesmo uma comunidade e ter um templo próprio. E a movimentação nesse sentido começou a ganhar força entre fevereiro e maio de 1938. E no dia 22 de setembro de 1939, foi publicado no Jornal do Estado, o primeiro estatuto da comunidade evangélica luterana de Camposório, que era uma comunidade de rito alemão filiada ao sínodo do Rio Grandense. E como acontecia em várias dessas comunidades, a construção do templo aconteceu em regime de mutirão. As pessoas chegavam aqui carregando todo o material necessário. Era pedra, tijolo, tudo o que precisava para a construção. E pelo visto uma família de João de Barro também contribuiu para a construção, também trouxe material. E hoje eles são inquilinos da igreja. E foi só em 14 de junho de 1943 que aconteceu o primeiro culto no templo. Só que o que estava acontecendo no mundo nesse período? A Segunda Guerra Mundial. E aí, como eu falei para vocês, quando a gente visitou a Igreja Queimada do Serrito, começou a haver uma repressão aos cultos na língua alemã. Inclusive, se você ainda não assistiu esse episódio, vai no card que está aqui em cima, porque vale a pena. Essa igreja foi uma das mais afetadas aqui na região, em virtude dessa época, do que estava acontecendo na história. E esse aqui é o Salão Esperança, onde acontecem os eventos aqui da comunidade. E aqui na Comunidade Esperança também houve essa repressão. Quando o Brasil entrou na guerra, o pastor aqui da comunidade foi preso exatamente por falar a língua alemã e ficou três anos na cadeia. Só que qual foi a maior dificuldade aqui dessa comunidade? Exatamente tudo o que eles faziam aqui era na língua alemã. Sempre que se realizavam os cultos, os batismos, os casamentos, os sepultamentos, era em alemão. E com a proibição desse idioma aqui no Brasil em virtude da guerra, eles tiveram inclusive que começar a fazer a tradução do material que era utilizado nessas ocasiões. Isso é só para a gente ter uma noçãozinha de como essas questões da guerra foram respingar aqui no interior de Pelotas. Mas então sempre tem um lado bom, a comunidade se adaptou, prosperou e lá em 1956 a comunidade passou a ser chamada Sociedade Escolar Particular da Colônia Osório. Mais uma vez reforçando essa relação próxima que tinha entre a religião e a educação. Enquanto a gente está dando nosso passeio aqui, o pessoal da comunidade não para de trabalhar. Olha lá longe o trator se virando. Só que agora a gente vai voltar para a estrada porque a gente quer ir conhecer a comunidade série primeira. Bora lá? Música Música Então nós continuamos seguindo pela estrada Pedro Osório na direção norte e chegamos aqui nesse ponto onde ela encontra a estrada Sobrado da Palmeira, que por sinal já é uma velha conhecida aqui do canal. A gente já percorreu ela para chegar lá na sede da Colônia Osório, lá na comunidade Palmeira, na estrada Costa do Contagem e como sempre esses episódios que eu cito aqui sempre eu deixo no card caso você queira assistir depois. E aqui nós estamos na comunidade independente série primeira da Colônia Osório. Vamos ali conhecer? Música Agora uma coisa que esse pessoal dessas comunidades sabe fazer é escolher o lugar para colocar a igreja. Sempre que a gente passa por essa estrada aqui, essa igrejinha nos chama atenção exatamente porque ela está nesse lugar mais elevado. Então ela fica destacada, mas a vista ali de cima também deve ser bem legal. E pessoal, quem não sabe o que é uma comunidade luterana independente, eu expliquei isso para vocês lá no vídeo sobre o interior de São Lourenço do Sul. Já deixei ele aqui em cima linkado. E já conseguimos descobrir que essa comunidade aqui é mais novinha do que a comunidade Esperança. Enquanto a comunidade Esperança é da década de 30, essa aqui é da década de 50. Fundação em 1954. Música Mas olha aqui o que eu estava falando para vocês. Eu disse que eu estava com o pressentimento de que a vista daqui de cima valia a pena, né? Então dá uma olhadinha aqui para esse lado. Música Enquanto a gente caminha aqui, eu vou aproveitar para mandar um abraço para o Rodrigo que está nos assistindo lá de Balneário Camboriú. Agora aqui eu não vou me lembrar do teu sobrenome. Mas eu não tenho como esquecer do teu nome porque tu foi um dos primeiros seguidores aqui do canal. Tu chegou aqui quando isso aqui era mato praticamente. E é muito legal ver que tu continua aqui com a gente. Então muito obrigada e um abraço para Camboriú. E um outro abraço que eu quero mandar hoje é para o Fabrício, que disse que assiste todos os sábados aqui o canal junto com a mãe dele. Então um abraço para ti e para tua mãe, Fabrício. Muito obrigada. E não pode faltar também um abraço para os nossos queridos membros aqui do canal, a Fabi, do canal Japa Estrada com Fabi e o Cristiano Mariano lá do canal Bicho Geográfico. E se você aí quer ajudar o canal a crescer e não sabe como, seja um membro. Te une aqui ao nosso grupinho de caminhantes. Só para a gente se localizar rapidinho. Nessa direção fica o Arroio Corrientes, que é aquele que delimita os distritos de Santa Silvana e Cerrito Alegre, que é onde a gente está. E essa casa do lado da igreja parece inclusive ter sido construída antes da década de 50. Mas aí é só suposição mesmo. E o que uma comunidade que se preza não pode deixar de ter? Um salão comunitário, né? E o daqui é bem grandão. Isso sem contar com o baita espaço que tem na frente do salão, né pessoal? A gente passa por aqui e já começa a imaginar aquelas banquinhas cheias de produtos coloniais. Que coisa boa, né? Ah, e falando em produtos coloniais, eu descobri uma curiosidade aqui sobre a Colônia Osório. No ano passado, ou seja, em 2022, saiu uma reportagem dizendo que a Colônia Osório industrializa por ano de 3 a 4 mil quilos de aspargos. E esses são os números de só o Magro Indústria, viu pessoal? Tá aí uma plantação que eu acho que eu nunca vi na minha vida. Você conhece? Deixa aqui nos comentários. Música Mas agora a gente vai se despedir da comunidade série primeira e vai voltar para a estrada. Bora lá! E aqui, pessoal, é o encontro da estrada Sobrado da Palmeira, por onde a gente estava vindo, com a estrada do Corrientes. Nós já passamos por aqui antes, mas eu acho que a gente nunca tinha parado aqui. Aqui acaba se formando mais um núcleozinho urbano da Colônia Osório. A gente pode ver que tem mais casas concentradas, tem um supermercado, tem um posto de gasolina. E falando em mercado, uma outra curiosidade para você sobre a Colônia Osório. Uma das maiores redes atacadistas aqui de Pelotas nasceu como um armazém aqui na Colônia Osório. Um famoso secos e molhados. Mas por hoje a gente vai encerrar as histórias. O Urbanista Caminhante fica por aqui. Semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!